Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Sou a professora Simone, vou conduzir vocês aqui em mais uma aula de História. É uma aula do eixo Tecnologias, e nessa aula a gente vai falar das lutas de independência na América Espanhola. Pois é, depois de um longo processo de colonização, no século XIX, as colônias espanholas vão passar por uma série de lutas, de, vamos dizer assim, norte a sul, para conseguir se tornarem nações independentes, livres da Espanha. Então a gente vai precisar falar de algo que é chamado nos livros de História de crise do sistema colonial, e de como as ideias do iluminismo, que eram ideias que circulavam na Europa, chegaram a esses territórios e promoveram assim as lutas de independência. A gente vai falar nessa aula também da independência do Haiti, do México e de Cuba. E aí eu preciso chamar a atenção de vocês que essa é uma aula de duas partes, porque foram muitas lutas de independência e também porque esse território chamado de América Espanhola era um território muito grande, muito vasto. Então, por isso, foram processos de independência muito grandes. Foram vários, nessa época ainda a gente fala de colônias, que passaram por esse processo de lutar e conquistar a sua liberdade da coroa de Hispânia. E aí, já para começar essa aula, a gente precisa trazer para vocês um pouco do que a gente chama de contexto geral, do porquê que o sistema colonial estava em crise. Então, tem as influências externas e o contexto interno, certo? Então, começando aqui pelas influências externas, chama a atenção do que foi o iluminismo, como a palavra diz, é algo de iluminar, de trazer luz. Trazer luz sobre o quê? Aquela luz que clareia o quarto, quando a gente entra e aperta e interruptou? Não. É, no caso aqui, trazer luz à razão, ao pensamento humano. E três ideias são muito fortes nessa ideologia chamada iluminismo, que é a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essas três palavras vão chegar aqui nas Américas. E essas colônias, esses territórios que pertenciam à Espanha, vão lutar para garantir essa liberdade, essa igualdade e essa fraternidade. Então, tudo começa com as ideias. E foram essas ideias que inspiraram as lutas de independência. Também alguns episódios, alguns fatos históricos que foram marcantes nesse período. Aqui, essas lutas de independência, gente, aconteceram no século XIX. E aí, observem bem. Do século XV ao século XVIII, ou seja, foram mais de 300 anos que esses territórios foram explorados pela metrópole à Espanha. Como vocês viram na aula sobre a colonização espanhola, era praticado o pacto colonial, certo? Que obrigavam esses territórios a vender barato para os espanhóis e a comprar deles muito caro. Além de todo o processo de exploração das riquezas que eram praticadas por essa Espanha nesse território chamado de colônia. A primeira colônia do continente americano, digamos assim, a se tornar independente, ou pelo menos que é a mais conhecida história de independência das colônias americanas, foi a dos Estados Unidos. Mas a gente vai descobrir nessa aula que o Haiti fez esse processo primeiro, mas é pouco divulgado essa história e a gente vai saber porquê. Então, os Estados Unidos proclamou a sua independência da Inglaterra. Pois é, os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra. E aí, durante um processo de luta, de rebeldia, influenciados também por essa ideia do iluminismo, os Estados Unidos, então, conseguem fazer a sua independência. E isso vai inspirar outras nações, ou melhor, outras colônias, a se tornarem nações e aí promoverem as suas lutas de independência. Uma outra revolução que aconteceu lá na Europa também foi bem significativa nas lutas de independência do continente americano. que é a Revolução Francesa. Uma revolução política e social que aconteceu na França. Inspiraram as ideias do iluminismo, de liberdade, igualdade e fraternidade, e que inspira também as nações do Novo Mundo, das colônias da América, a conseguir o mesmo processo, de liberdade política, de liberdade econômica, e, em alguns casos, também de liberdade social. Lá na Europa, no século XIX, estava ocorrendo também o que a gente chama de Revolução Industrial, um processo tecnológico de desenvolvimento, em que a Inglaterra se tornou, nesse momento, a nação mais industrializada e, portanto, a nação mais rica e poderosa da Europa, e a França, que tinha acabado de fazer a sua revolução social e política, começava esse processo também de revolução industrial, de desenvolvimento técnico e tecnológico. E, nesse período, a França era governada por Napoleão Bonaparte, que, para dar um freio ao desenvolvimento da Inglaterra, obrigou as outras nações europeias a pararem de comercializar com a Inglaterra. E, aí, Napoleão impôs um bloqueio continental. As nações europeias não podiam comercializar com a Inglaterra. Só que a Inglaterra era a única, nesse momento, que oferecia os produtos industrializados, que eram mais baratos. Então, a Espanha se viu obrigada a aderir a esse bloqueio de Napoleão, porque Napoleão Bonaparte dizia assim, ó, se vocês não pararem de comercializar com a Inglaterra, eu vou invadir seus territórios. E os exércitos de Napoleão eram muito temidos, nesse momento da história, no século XIX. E, aí, a Espanha se viu obrigada a aceitar esse bloqueio. Então, isso era o que acontecia fora, né, do território da América Latina, né, que era a colônia da Espanha. Isso gerou essa crise no sistema colonial, né. Os filhos dos espanhóis que nasceram nesse território se sentiam, digamos assim, desprivilegiados, se sentiam explorados, né, porque eles não conseguiam fazer nem esse desenvolvimento industrial técnico, que vocês estão vendo, que já estava acontecendo no mundo, porque eles só podiam fazer comércio com a Espanha, né. Então, esse pacto colonial começou a ser questionado. Ao mesmo tempo, as minas de ouro e de prata que existiam e que eram exploradas nesse território, né, chamado América Espanhola, começaram também a dar sinais de esgotamento. Já eram 300 anos de exploração, né, de exploração compulsória. Então, chegou o momento dessas riquezas acabarem, né. E um descontentamento geral da elite crioula, né, ou seja, dos filhos dos espanhóis, com toda essa situação. São esses, digamos assim, os fatores, né, que levaram ao processo de independência nas colônias espanholas. Muitos fatores, né, externos e internos, como a gente está vendo aqui. E a gente vai destacar que gerou essa crise do sistema colonial e que levou essas terras à sua independência esses pontos aqui. Primeiro, a opressão espanhola, né, para sustentar as guerras lá na Europa, né, a monarquia espanhola aumentou os impostos na Colônia. A proibição de se montar manufaturas, né, que são, aí, digamos assim, os embriões das fábricas que vão levar a revolução industrial lá na Europa. Era proibido fazer isso na Colônia, com o intuito, principalmente, de impedir a concorrência com a metrópole, né, com a Espanha. As enormes diferenças sociais e a discriminação foi um outro fator, né, que gerou essa crise do sistema colonial e que levou essas colônias ao processo de independência. Por quê? Uma minoria branca, que eram os chapetões, ou seja, os nascidos na Espanha, e os crioulos, que eram os descendentes dos espanhóis nascidos na América, dominavam uma maioria da população que era formada de indígenas, mestiços e afrodescendentes. Então, isso gera também uma crise, porque havia um descontentamento desses sujeitos, né, indígenas, mestiços e afrodescendentes que eram explorados, né. E o privilégio dos chapetões que também incomodavam. Por quê? Os chapetões ocupavam os principais cargos do governo, né, na colônia e também no exército e na igreja. Os outros, mesmo sendo, né, filhos de espanhóis nascidos na América, o máximo que alcançava eram os cargos de cabelo. E como a gente viu lá na aula sobre a colonização espanhola, eram os administradores das câmaras municipais. Então, esses são, assim, digamos, os fatores de destaque e que levam a essa crise do sistema colonial e, portanto, ao processo de independência nas colônias espanholas aqui da América, que foi algo que ocorreu no século XIX, certo? E é importante destacar para vocês a influência do iluminismo. E aí, mais uma vez, eu recupero esse, esse esquema, né, para dizer a vocês o seguinte, ideias de liberdade e de igualdade em qualquer sistema opressor vão fazer muito barulho, né, e vão ser sempre muito necessárias. Todas as vezes que há grandes opressões, as ideias de liberdade e igualdade, elas ganham força. então, esse pensamento iluminista chegou no continente americano e nessas colônias da Espanha através dessa elite crioula, né, os filhos dos espanhóis que muitas vezes iam estudar na Europa e retornavam, né, ou fazer viagens ou ocupar cargos, né, na administração colonial que precisavam viajar até a Espanha, até a Europa e tinham contato com essas ideias, né, de liberdade. E esses membros dessa elite crioula passaram a pregar essas ideias na colônia, né, o iluminismo e o liberalismo, né, o iluminismo que trazia a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade e o liberalismo que pregava a ideia de liberdade econômica, de não ter que, para fazer seu mercado, né, seu comércio, ter autorização do rei da Espanha. Então, isso deu base às lutas de independência e aos projetos de libertação que ocorreram nessa América Espanhola, que a partir de agora vai formar nações livres, né, diante dessas lutas de independência. E, mais uma vez, a Revolução Americana, ou seja, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, foram um marco, né, para essas rupturas aconteceram, principalmente porque trouxeram ideias que combatiam a opressão política e econômica que os colonos espanhóis sofriam da sua metrópole Espanha. Certo? Então, sim. Tinha uma ideia por detrás das lutas de independência que são as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Durante o processo de colonização espanhola, esse território aqui onde eu passo o mouse vermelho no mapa da América Latina, era dividido em vicirreios e capitanias gerais. Certo? Quando inicia o processo das lutas de independência nesse território, essas unidades que a gente está vendo aqui vão ser fragmentadas e desdobradas nesses países que estão aqui nesse outro mapa. Então, antes das lutas de independência, essa era a formação geográfica do continente americano, principalmente da América Latina. E depois das lutas de independência que ocorreram nesse território, houve essas fragmentações e a formação de todos esses países que vocês estão vendo aí. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para esse território aqui que hoje forma o Brasil. Observe que esse foi o único território que não foi fragmentado, virou vários países, continuou sendo o Brasil. E isso tem a ver com a forma de governo que surgiu após as lutas de independência. todas essas regiões aqui formaram repúblicas, repúblicas presidencialistas, onde o povo aqui passou a votar e escolher os seus representantes. Aqui no Brasil, não. Após a luta de independência brasileira, o Brasil virou um império. É o império do Brasil chefiado por um português, que era o Pedro Alva, ou o D. Pedro I, perdão. Então, essa distinção na forma de governo que foi estabelecido nesse território, manteve a unidade. E um outro fator também, a manutenção da escravização dos povos e dos descendentes de africanos nesse território, também manteve esse território unido. Porque nas outras localidades, junto com as lutas de independência, também houve o processo de libertação dos escravizados, que, como a gente viu na aula sobre a colonização, era a maioria de indígenas, os escravizados. Então, desse jeito, começam as lutas de independência, motivadas pelos ideais de liberdade. Vou trazer o destaque para vocês da independência do Haiti, porque muitos livros de história não tratam dessa luta de independência, porque também é uma rebelião escrava. O Haiti tinha mais de 80% da sua população escravizada no século XIX de pessoas negras, escravizados africanos. E foram esses escravizados africanos que promoveram o processo de luta de independência do Haiti. Então, a Espanha fundou a sua primeira fortificação na América em 1492, nessa região aqui que era chamada de Santo Domingo. Aqui é o local onde Cristóvão Colombo primeiro chegou na América. E essa pequena ilhazinha era dividida em Haiti e, após a luta de independência, na verdade, se dividiu em Haiti e República Dominicana. Em fins do século XVI, os franceses se estabeleceram uma parte dessa ilha. e aí, então, a Espanha acabou cedendo esse território para os franceses por meio de um tratado de um acordo e aí fundou-se aqui, então, a colônia de São Domingos. Com isso, em 1791, François Dominique do São Louvitu, que era filho de um chefe tribal africano e foi levado como escravo para São Domingos, liderou uma rebelião que resultou na abolição da escravidão no Haiti, além de efetuar a execução dos proprietários de terras brancos que existiam naquele território e o confisco dessas terras que foram distribuídas para essa população escravizados. e aí, em 1793, ainda estava ocorrendo a Revolução Francesa lá na França e os jacobinos, que eram um grupo social francês, assumiam o poder da França e tentou, então, recolonizar, perdão, aceitou a independência desse território, decretou o fim da escravidão nas colônias francesas e, a partir daí, então, o Toussaint Louvert que liderou essa rebelião escrava se tornou, então, presidente do Haiti e ascendeu aí como uma grande liderança. Porém, com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder na França, houve a tentativa de recolonizar o Haiti, o que acabou não acontecendo. Outras lutas ocorreram entre franceses e haitianos, mas o processo de independência se deu. Como o Napoleão Bonaparte fez isso, tentou recolonizar o Haiti, aproveitou-se do enfraquecimento do poder de Louverture e, em 1801, enviou uma expedição para tentar retomar essa ida para o controle francês. O Louverture foi preso, foi deportado para a França, mas o Gian Jacques Desalini assumiu esse controle lá no Haiti e ainda assim conseguiu proclamar a independência da Colônia, passando então a denominar São Domingos de Haiti. Em 1806, o Desalini foi assassinado, a ilha foi dividida em dois países e aí surgiu uma república de um lado e do outro uma monarquia. mas, em 1820, foi reunificado e dirigido pelo Jean-Pierre Boyer e, até hoje, se chama Haiti. Então, por isso, o destaque para as lutas de independência do Haiti. Ela começa como uma rebelião de escravizados, a maior das Américas. A segunda maior é a Revolta dos Maures que ocorreu aqui na Bahia em 1885. Da mesma forma, foi a luta de independência do México. Assim como as lutas de independência do Haiti teve um caráter social no México também. Tendo em vista que no México havia uma população de indígenas escravizados muito grande, diferente do Haiti que era uma população de escravizados africanos. Desde 1810, então, que é quando começam as lutas de independência nesse território do México, os padres Miguel Hidalgo e, posteriormente, José Morelos lideraram tropas de camponeses pobres e de indígenas que lutavam por mudanças sociais e pela independência política. Em 1821, um general que estava a serviço da coroa da Espanha no México, que era o Augustino Iturbide, traiu o governo espanhol e se proclamou o imperador do México. Mas houve disputa em pernas no México e ele foi derrubado pelos republicanos no ano de 1823. Do México, a luta de independência se espalhou por toda a América Central, porque o México, gente, formava o vice-reino da Nova Espanha. E aí, as lutas que ocorreram no México foram se espalhando por todo o vice-reino da Nova Espanha e, ao final, houve todo um processo de luta de independência na região. Primeiro, elas formaram as províncias unidas centro-americanas e, mais tarde, cada uma delas deu origem ao país, que foram Honduras, Guatemala, Costa Rica e El Salvador. E o dia 16 de setembro é marcado como o dia da independência do México. E aqui tem uma pintura que representa o que foi esse dia, que é o padre Miguel Hidalgo fazendo esse desfile junto com a Santa Guadalupe, que é considerada inclusive a padroeira do México porque foi utilizada também como um símbolo dessas lutas de independência e toda a população aqui de mestiços e indígenas que fizeram esse processo. Então, também tem um caráter social. O conflito, as lutas de independência do México duraram aí oito anos e esteve longe de ser um movimento homogêneo. nem todo mundo queria a mesma coisa nessas lutas de independência. As lutas de independência do México começou quase como se fosse uma guerra religiosa porque foi liderada inclusive por dois padres como a gente viu aqui. No entanto, passado pouco tempo tornou-se uma guerra republicana mesmo tendo o exército realista praticamente posto fim a essas lutas em alguns poucos anos. A luta de independência passou então a fazer-se sob a forma de uma guerra de guerrilhas que ficou confinada às montanhas do sul até que um hábito coronel o Augustin e o Tio Burdi que a gente viu aqui negociou as alianças com essas facções que desejavam a independência do México e conseguiu então proclamar a independência de uma certa forma até aí relativamente pacífica. E o final dessa história foi o reconhecimento da Espanha de maneira formal da independência do México que o México então passaria a ser uma nação livre do domínio espanhol. A antiga colônia espanhola passou a ser de forma bastante efêmera uma monarquia constitucional católica então no começo também foi um império assim como o Brasil mas isso não durou muito tempo lá certo acabou se tornando uma república federal alguns anos depois devido a alguns conflitos internos então o México também passou a ser uma república já em Cuba o processo de independência ele foi muito semelhante ao do Haiti porque também havia muitos escravizados africanos na ilha cubana alguns senhores de escravo temiam que acontecesse em Cuba uma rebelião escrava na mesma proporção então o que é que eles fizeram? Eles iniciaram esse processo de independência antes que os escravizados fizessem né para que porque no Haiti os escravizados que iniciaram rebelião haitiana e que deu origem à independência do Haiti assassinaram né todos os líderes brancos daquela região então os cubanos ficaram com medo disso também o movimento pela independência só começou em 1868 a coroa espanhola se empenhou militarmente para manter essa colônia o máximo de tempo possível em 10 anos de luta a coroa conseguiu manter esse domínio colonial mas as lutas pela emancipação se retomaram em 1895 e a independência só chegou em 1898 porque os Estados Unidos que já era uma nação independente passou a interferir nos assuntos internos desse novo país né e portanto deu origem a independência cubana em 1898 com essa interferência dos Estados Unidos que estava de ouro nas grandes riquezas e belezas naturais que essa ilha de Cuba produzia porque naquele momento da história Cuba era a maior produtora de açúcar do mundo né e os grupos envolvidos na independência cubana eram esses proprietários rurais né os principais personagens que atuaram nessa independência foi o José Martim que a gente viu né na página anterior na fotinha que estava lá né com suas ideias e ações independentes e anticolonialistas então ele tornou-se né foi considerado aí uma espécie de herói nas lintas de independência um símbolo da independência cubana né após a independência Cuba se tornou independente como a gente está vendo aqui uma nação livre mas na realidade completamente dominada pelos Estados Unidos né porque os Estados Unidos incentivou a libertação de Cuba da Espanha mas tinha interesses econômicos na ilha né e aí passou né também a interferir nas relações políticas e sociais daquele território né atualmente Cuba é vive do turismo certo mas essa relação Cuba Estados Unidos nas lutas de independência mais tarde gerou um outro conflito em Cuba né uma nova revolução e que tornou a ilha cubana um território de sistema político socialista certo devido a essa relação no seu processo de independência e na exploração que passou a ser feita então pelos Estados Unidos naquele território que era semelhante a uma colonização mas com outros desdobramentos que é um assunto de outra aula certo e assim essas três localidades né México Haiti e Cuba nasceram como nações livres né observe tem uma relação de luta social aí muito grande né por conta do contexto social desses territórios né são regiões que tem muitos indígenas sendo explorados e também uma mão de obra que foi escravizada né vinda do continente africano com essa finalidade para esses territórios e aí é interessante que vocês de repente conheçam um pouco do que foi o processo de independência nos Estados Unidos né afinal esse país também já foi uma colônia americana só que ao invés de pertencer a Espanha ou a França pertencia a Inglaterra de repente é interessante conversar sobre isso com seu professor ou com sua professora tá certo eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte dessa aula e a gente se vê no segundo encontro para conhecer mais um pouco do que foi as lutas de independência na América Espanhola bons estudos e até a próxima e aí a Inglaterra